A atriz Shirley Temple começou a carreira aos três anos de idade, aos cinco já era uma estrela em Hollywood. Junto com o sucesso vieram boatos cruéis. Diziam que os cachinhos dela eram peruca, que ela usava dentadura e até que ela não era uma criança, mas uma nã de 30 anos. A minha convidada também começou a carreira na TV aos três anos de idade com um visual inspirado em Shirley Temple. E agora, aos 17 aninhos, virou a rainha das tardes de sábado da televisão brasileira. Para alguns, a futura Hebe do século 21. Para mim, ela sempre será a número um no top five do meu coração. A Mini Petiz. Maísa. Ai, amei. Que sonho ter você aqui, Maísa. Obrigada, Tais. Acho que merecido, né? Depois de tantos top fives, eu já me senti a parte do elenco do CQC. Da minha vida, Maísa. Aliás, nós dois, né? Somos o parte... Eu nem sei mais, assim, quando e onde começou. Mas o que eu quero saber de você para começar a conversa é o seguinte. O mundo é cruel com meninas prodígio? Se o mundo é cruel com meninas prodígio, eu não sei. Cara, não sei. Eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Sou super positiva, super otimista. Então, eu sempre tento enxergar as coisas do lado positivo. Até as coisas que podem parecer um pouco cruéis para a grande massa. Eu não sei. Eu acho que os meus pais conseguiram me blindar bastante desse mundo, das partes cruéis. E apesar do meu trabalho, tudo foi muito bem construído para que eu não sofresse. E de verdade, até hoje, eu nunca sofri com essa pressão. Maísa, você se sente com algo especial por trabalhar desde os três anos de idade na TV? Sim, me sinto muito privilegiada, porque eu já tenho uma experiência bem grande num ramo em que é muito difícil você ver as pessoas começando cedo e durando. Casada? Não. Solteira? Não. Viúva? Não. Divorciada? Criança. Criança. Quando você crescer, você vai ser o quê? É... Adulta. Mas, ah, diziam que a Shirley Temple, veja você a crueldade, era uma nã, tá? Eu já vi falarem isso de você num programinha vagabundo, apresentado por homens de preto. Eu também, que eu era uma robô. Você ficava... É, quando eles falavam que eu era uma robô que, ao invés de veias, eu tinha fios e cavos. Adivinha quem está na primeira posição do Luta 5? O Silvio Santos em formato mini-me. Silvio Santos mini-me. Que desastre. Tá vendo? Tá vendo? A gente trabalha... Silêncio! Silêncio! Silêncio nesse auditório. Silêncio! A gente... A gente trabalha... A gente trabalha... A gente faz faculdade... E vocês ficam aqui gritando o nome desta mini-petice. Uma juvenil... Atenção! Fecham o que esta mini-petice, que está, inclusive, vendo o programa agora. Eu sei que você fica vendo o programa escondido. Aí eu tenho um recado pra ela. No seu quadro. Você é um androide. Abre o braço, tem cabos lá dentro. A primeira posição do Top 5 é lá, a mini-petice. Mas, vai! Você tinha que cantar, não é, Kathleen? É. Super microfone. Mas quem manda aqui, afinal? Fala uma coisa... Quem manda aqui, afinal? Fala uma coisa. Fala uma coisa. Maísa, quem manda aqui? Eu vou, eu sou a segurança da Kathleen. Em nome de Deus. Deus. Não, não vem com reza. Deus. Lindo Deus! Não vem com reza. Grande e poderoso, forte do mundo. Tire todo o mal da cabeça desse homem. Tire todo o mal! Você acha que a gente fazia bullying com você? Não, comigo não. Acho que vocês sempre... Parecia que vocês gostavam muito das coisas que eu fazia. Vocês ficavam, tipo, ai, admirados. A gente amava as suas coisas. Exato, então. Qual a maior praga da sua vida? Olha só. Vou citar três, hein? Tá. Silvio Santos, Oscar Filho ou o iê-nê-nê. Com certeza, iê-nê-nê. É uma praga, é um encantamento. É uma delícia o iê-nê-nê. Vocês conhecem o iê-nê-nê. Olha o iê-nê-nê, que graça. Nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê. Nê-nê-nê-nê-nê-nê. Nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê. Nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê. Nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê. Nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê. Nessa gravação, você tá com uma cara de quem não tá curtindo tanto, ou é a minha impressão? Não, eu tava zoando. Eu tava super fazendo zoeiras e brincadeiras. Mas é que, na verdade, essa música foi feita pra um projeto infantil, direcionado ao público infantil. Então, na minha cabeça, jamais que ia viralizar entre o mundo adulto, a galera da minha idade. Pra mim, eles não iam descobrir nunca, de boa. Pra que que adulto vai se interessar por isso? É, pra quê? Aí virou um meme, e meu Deus. Você tinha que idade? Eu tinha 12. E essa transição, Maísa, como foi pra você? Esse é um período difícil, período entre a infância e a pré-adolescência. Só que, mais uma vez, eu fui sortuda, porque foi um período em que eu fiquei, vai, fora das câmeras. Eu fiz o carrossel. Assim que eu terminei o carrossel, eu voltei já no Bom de Companhia, com 11 anos. Então, mudaram o meu figurino. Só que depois eu logo saí pra ir pra Patrulha Salvador, que foi uma série. Eu fiz duas temporadas da Patrulha Salvador, as duas com um intervalo grande. E nesse intervalo que eu fui me desenvolvendo, fui mudando estilo, cabelo, personalidade, corpo, tudo. Então, acho que esse período eu tava longe da TV, o que foi muito bom pra minha imagem e pra minha cabeça, né? Suede, Maísa, você começou a sua carreira muito cedo. Pensa em parar em alguma fase da vida e desaparecer da vida pública pra curtir coisas que a fama não permite? Caramba, acho que isso é impossível. Não consigo. Eu acho que eu não consigo desaparecer do mapa. A galera... Em nenhum lugar do planeta? Ah, outros lugares fora do Brasil, sim, consigo. Por exemplo, na Coreia do Norte, talvez. Nossa! Hardcore. Não faz parte de uma vontade interior sua? Não, não tem, não. Porque eu acabo tendo oportunidades incríveis por conta da minha fama. Então, eu também sei aproveitar, né? Essas viagens, essas coisinhas, conhecer pessoas incríveis, ir pra lugares legais. Tem bastante regalias que eu gosto de... Mas vai me dizer que você nunca acorda de mau humor, assim, não tá afim de selfie? Às vezes, sim. Às vezes eu acordo, ou sei lá, briguei com meu namorado, vai, tô chorando, chateada. E tem um evento, eu tenho que apresentar o programa, qualquer coisa do gênero. E aí? Aí eu fico meio, tipo, ai, que saco, mas eu tô sendo simpática. Eu aprendi a separar os dois mundos. Nesse quesito, eu sou muito profissional. Quais são os dois mundos? Os dois mundos, vida pessoal e não interferir no trabalho. Vida pessoal e trabalho. Mais a pública e mais a família. E é o quê? É um botão que você aperta, assim? É, é um liga e desliga. Liga e desliga? E você não tem medo uma hora de se perder? Da pane? É. Não, acho que não. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nelson José. O Silvio tem passado dos limites? Qual o seu limite ouvindo tanta bobagem? Meu limite ouvindo tanta bobagem? Bom, o Silvio tem uma diferença de idade, eu não vou falar imensa, mas bem grande, em relação à minha. Pode falar imensa. E eu sou bem compreensiva nesse quesito de, é mais difícil para uma pessoa que viveu tudo isso, desconstruir valores. Eu tenho essa consciência, meus pais sempre me ensinaram muito bem isso, que para uma mente nova, entrar a coisa, aceitar, desconstruir, é muito mais fácil. Agora, para alguém que já tem opiniões formadas, é muito mais complicado. Então, o que eu faço? Eu vou pela tangente, né? Ele vai falando lá, ele fala uma coisa absurda, aí todo mundo sempre repercute esses vídeos, né? Aí eu falo, Silvio, como assim? Não, não é assim não. Olha, hoje em dia, a gente não faz mais isso. Hoje em dia não é assim. E aí ele vai, ele vai... Eu já entendi, você está educando o Silvio Santos. Não diria que educando, mas eu... Eu já reparei, teve um dia que ele perguntou para você assim, isso está na televisão, né? Ele perguntou, Maísa, o que é uma bicha? É. Você falou, né? Que é uma designação inadequada para homossexuais, na maioria das vezes. Puxa, Silvio. Aprendeu isso com a Maísa, né? É, mas ele vai, eu acho que o Silvio me escuta, isso é muito importante, eu acho muito legal que ele dá a oportunidade. Aliás, uma virtude dele, né? Isso. Ai, 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 estamos aqui aprendendo com Maísa e na volta eu vou falar, olha, de uma coisa que aconteceu séculos atrás, a infância da Maísa. Participa com a hashtag Provoca. Minha infância de menina, sozinha, deu-me duas coisas que parecem negativas e sempre foram positivas para mim, silêncio e solidão. Maísa, será que a Cicila Meirelles, autora dessa poesia, estava pensando em você? Silêncio e solidão? O Brasil inteiro sabe que a sua infância não tem nada de silêncio, né? Mas solidão é uma coisa que você sentiu na sua infância? Zero. Nada de solidão. Eu sempre fui aquela pessoa amigável, então eu, nos momentos que eu estava sendo Maísa bom de companhia, eu apresentava o programa e aí nos intervalos grandes, intervalo entre um bloco e outro, porque o programa era ao vivo. Ao vivo. Eu levava minhas bonecas e eu ficava brincando com as câmeras, com a produção, todo mundo me ajudava a fazer trança nas Barbies, nas Polis, eu brincava de operando, desenhava. Mas você não tinha o convívio com outras crianças? Tinha, escola, condomínio, rua, interior, todas essas coisas. Eu sempre, como eu te disse, dos dois mundos, a Maísa profissional aproveitava os colegas de trabalho, com pequena diferença de idade, né, para brincar e a Maísa criança tinha vários amigos, sempre tive muitos amigos. Agora, criança é sincero, né? Isso a gente sabe. É. E quando uma criança se destaca, as outras crianças a tratam diferente? Não, criança não. Não? Acho que criança não. Quem tem essa coisa de querer separar, de deixar mais diferente, são os próprios adultos. As crianças, entre elas, todas as salas que eu estudei, sempre me trataram normal, nunca se importaram com essa coisa de eu ter um trabalho. Eu nunca percebi interesse vindo de criança. Eu já vi algumas vezes você falando em bullying. É com conhecimento de causa, você já sofreu bullying? Eu não... Óbvio que já sofri bullying, mas eu nunca sofri mesmo. Nunca sofri um bullying que me calou, que me silenciou, que me deixou triste, que mudou meu humor. A época que eu sofri bullying foi essa coisa do pânico fazer a Malisa Menina Monstro. E o pessoal da minha escola começou a assistir pânico, naquela idade de 9, 10 anos, que as crianças começam a ficar besterentas. E aí me chamavam de Malisa Menina Monstro. Então eu falava, não encosta nela, é a Monstro. Ai, não sei o que, ela vai me morder. Aí eu ficava triste. Que idade você tinha? Eu tinha uns 7, 6. E aí eu ficava triste porque eu conhecia a galera do pânico, o Emílio, o Edu, eu sabia que eles estavam brincando comigo, só que eu ficava triste que os meus amiguinhos não entendiam... O efeito da brincadeira. Exatamente. Muitas vezes a gente não tem ideia disso. Aham. E você já fez bullying com alguém? Fazer bullying, não, acho que não. Eu sempre fui muito... Fale a verdade. Não, não. Alô? Quem fala? João Pedro. João Pedro, quantos anos você tem? Sete. Que bexiga você escolhe? Azul, amarela ou rosa? Rosa. Rosa, João. Nossa, eu não é rosa mesmo, João? João é a rosa ou é a ver? É, rosa. Tá bom, querido. Gabriel Sá. O dinheiro dita o comportamento de uma criança? Não sei se o dinheiro, mas sim a educação. Por exemplo, não adianta a criança crescer com todo o dinheiro e as pessoas, e os pais, ou avós, sei lá, quem criar a criança, darem toda essa liberdade para a criança usufruir do dinheiro. Eu acho que o dinheiro só dita o comportamento de uma criança se os pais não souberem educar. Então, no meu caso, apesar de eu ganhar dinheiro desde muito nova, os meus pais falavam não, não e não para muitos brinquedos que eu queria e eu ganhava tudo por merecimento que nem qualquer criança. Na época, você não gostava tanto. Ah, eu já fiquei meio bolada. Hoje, você vê o valor disso. Hoje, eu entendo que quando você recebe muito de uma vez só, você não tem limite, não sabe quando parar. E talvez por isso seja meio pão duro. Você hoje cuida do seu dinheiro? Não. Sou muito burra para isso. Sou um zero em matemática, em física, todas essas coisas. Meus pais que cuidam, meu pai cuida dessa área financeira e também tem os contadores, que são as grandes mentes brilhantes. Tem gente para fazer isso para você. É, é. Eu ainda não preciso me preocupar com isso, mas eu fico de olho. O mundo adulto é chato? É. O que mais te aborrece? O que mais me aborrece? Às vezes, os adultos serem meio cabeça fechada. Ai, você é mais nova, então eu não vou te escutar, porque você não tem nada agregado na minha vida. Ai, mas o que você está falando? Você é uma pirralha. Ai, eu sou muito legal. Hoje, eu tenho 30 anos. Olha, eu já fiz tantas coisas. Eu sou tão maduro. Eu não gosto dessas coisas dos adultos, às vezes, se acharem. Adulto não quer aprender, né? Não quer. Tem preguiça e não gosta de gente mais nova. Tudo é. No meu tempo, não era assim. Ai, no meu tempo, era muito menor. Melhor. Quando eu vejo as séries que relatam 30, 20 anos atrás, que eu vejo que as mulheres não tinham direito. Que as leis eram todas bagunçadas. Que era uma maderna. Eu fico... Tem certeza que vocês gostavam mais do tempo de vocês? Não era melhor. Eu posso te garantir. Não era. É papo furado isso. Hoje, eu tenho consciência disso. Mas, você falou numa entrevista que pensa em criar um espaço para acolher crianças vítimas de abuso. Por que essa causa? Porque essa causa me mexe muito, me comove muito. Todo tipo de abuso. Abuso infantil, abuso sexual, independente da idade. Eu sempre me comove muito. E crianças, pelo fato de crianças... Crianças sempre são vítimas. Sempre são vítimas. Sempre precisam ser acolhidas. Precisam ser escutadas, protegidas e não exploradas. E, pelo público infantil, ter sido o primeiro público com quem eu trabalhei, esse contato que eu tive. E que está junto com você hoje. Exato. Porque ele foi crescendo com você, né? Duas frases que eu já ouvi muito na minha vida, Maísa. O Brasil é o país do futuro. A outra é, as crianças são o futuro do Brasil. E aí, Maísa, quando é que vocês vão entregar esse futuro? Bom, eu concordo mais com a segunda. As crianças são o futuro do Brasil. Então, eu acho que essa criançada de agora está com muito mais acesso à informação. Informação é poder. Informação é poder. Você pode usar para o bem e pode usar para o mal. Mas acho que a criançada está sendo mais esperta. Está escutando mais. Quantos casos... Acho que tudo isso começou com a onda do bullying lá em 2010. Que o bullying veio com força para cá. Quantas crianças não ensinaram para os pais o que era bullying? O que era bullying? O que é um assédio? O que é... Mãe, isso não é mais legal de falar. Pai, isso não é mais legal de falar. As crianças estão tendo esse espaço maior hoje em dia. Graças à internet. Ou seja, a internet pode nos ajudar no meio dessa confusão. Pode nos ajudar e muito. As crianças podem se comunicar de uma grande distância. Podem criar um grande grupo no WhatsApp para discutir questões de gente grande. E a internet também pode nos atrapalhar bastante. Pode. De que jeito? Espalhando fotos íntimas, hackeando alguém, botando informações privadas para o público, para o grande público. E também nessa coisa de fake news, né? Porque hoje em dia a galera acredita em tudo. Viu uma informação no Twitter? É verdade. Viu uma informação no Instagram? É verdade. Então, essa coisa de ter tudo na sua mão muito fácil, é uma via de mão dupla, né? Porque vem coisa ruim e vem coisa boa que a gente acredita. Você já sofreu esse tipo de assédio na internet? Assédio já, já. Comentários. Como você lida com isso? Foi muito difícil. Eu acho que o fato mais fácil de eu ter lidado bem com isso foi por as pessoas não estarem frente a frente. Acho que seria muito mais amedrontador se eu tivesse escutado aquelas palavras e não só lido. Mas mesmo assim eu fiquei com muito medo. Você fica com medo de postar uma foto de biquíni, você fica com medo de aparecer qualquer coisa, você fica com medo, porque você não sabe o que as pessoas vão falar, você não sabe se eles vão ver maldade. Acho que é horrível. E é uma coisa covarde, né? Porque é no anonimato isso, né? Você tem alguma dica para garotas como você que são vítimas desse tipo de assédio? Tenho. A primeira de todas é denunciar. Junta a maior parte de amigos que você tiver na sua rede social, vai lá e denuncia, pede para todo mundo denunciar, porque isso vai fazer com que aquele comentário seja suspenso. Retirado. Exato. Tira um print antes para você ter guardado aquilo, dependendo, você pode levar para uma delegacia de crimes virtuais, que existe sim. Pode demorar para funcionar? Eu sou experiência viva de que demora? Pode demorar. Mas assim existe, é um crime. E também filtra os comentários. Muito bom. Muito obrigado por você falar com tanta maturidade de um assunto que é rotina hoje no Brasil. É um assunto que é parte da vida da gente neste nosso país. No próximo bloco, é um papo de adulto. Você pode provocar, mas, por favor, com maturidade. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Assim começa o livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Agora, o livro é de 1949, século passado. E hoje? Maísa, o que é ser mulher? Complicado, né? Ser mulher é complicado. Eu acho que é uma... Bom, ser mulher é um desafio, acho que como várias coisas na vida. Porque você, tendo noção, historicamente, de como a mulher foi cajada de muitas coisas, rotulada e limitada, acho que desperta essa vontade de ser mulher e de usar isso a seu favor. E não usar para te desestimular, como foi imposto há muitos anos atrás. Por muito tempo, né? Sim, e até hoje, muitas vezes. Até hoje. Tem uma frase sua que fala assim, Quando uma menina de 15 anos não aceita qualquer brincadeira ou comentário e se posiciona, causa espanto. As pessoas ainda não aceitam, às vezes, que você cresceu e pensa sozinha? Ô, pra caramba! Às vezes eu coloco assim no Twitter, Ai, tô com cólica. Maísa, você menstrua? Vou fazer 18 anos e a galera achando que eu não menstruei. Se eu não tivesse menstruado, eu teria sérios problemas, né? Então, tem muita gente que faz uns comentários como se eu tivesse três anos ainda. Você diria que você é feminista? Sim. Eu acredito na igualdade entre homens e mulheres. O que é feminismo? E veja bem, essa pergunta é necessária. Porque tem homem que acha que feminismo é o contrário de machismo. É muita. A maioria das pessoas acham que é a mulher ser maior do que o homem. Mas existe uma diferença entre o símbolo de maior e o de igual. E o feminismo é isso. É você acreditar na igualdade sociopolítica, econômica, enfim, da mulher e dos homens. Ou seja, eu posso tanto quanto você. Eu e você, iguais. Podemos exercer mesmas funções, mesmos trabalhos. E queremos respeito, merecemos respeito, assim como você. Para cantora, antes de vir para cá, não é, Silvia? Isso mesmo. Aí agora, a perfection. Sou eu, mas eu sou muito mais... Naça, eu sou apresentadora de primeira classe. Olha, pergunta do Padre Carras. Padre Carras. Pergunta para a Maísa se rola mais pressão agora que ela não é mais uma atriz mirim, e sim uma apresentadora, com vários anos de experiência no meio artístico. Rola. Porque agora eu entendo as críticas. Antes era muito... Eu não ligava para isso, eu era criança. Quando que eu ia parar no meu dia para ler crítica? E agora as críticas aparecem mais, por eu estar nas redes sociais, por eu me preocupar realmente com aquilo que eu faço. Rola uma expressão, sim. O fato de você ter um programa com o seu nome é uma coisa que te assusta? Às vezes. Às vezes, né? Porque tudo cai em cima de mim. Às vezes, alguma coisa que um convidado fez ali, dois meses depois de ter visitado o programa. Nossa, mas aquele cara foi no programa da Maísa, então acho que com certeza ela concorda com aquela atitude dele. Quando não é bem assim. Maísa, o córtex pré-frontal, que é o pré-frontal, é a parte do cérebro responsável para tomar decisões, né? Ele só termina de se desenvolver aos 25 anos, hein? Então, por que que cobram tanta decisão da pessoa? Com certeza, se isso fosse tatuado, exposto, se tivesse uma rua com a placa, o córtex pré-frontal só termina de se desenvolver com 25 anos, a galera não seria tão chata. Vamos fazer essa avenida? Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma avenida, vamos fazer um bloquinho de carnaval. Com 17, você tem que saber a sua faculdade. Se vai casar, se não vai, se vai viajar, se vai... Você já pensou... Você tem que saber quem você quer ser e eu acho que a vida é sobre essa descoberta. Você descobrir quem você é, para onde ir e você ter oportunidade de transitar, não permanecer a mesma pessoa. Você pensa na morte? Não. Ah, eu sei que eu não quero morrer cedo, né? Tem gente que fala, não, eu quero morrer cedo para ficar bela, jovem e bonita. Meu Deus, tem gente que você conhece que fala isso? De tudo quanto é tipo, que quer morrer jovem para viver o minha vida... Para ficar bem no Instagram. É, ou para, tipo, ser vida louca, morrer jovem, fazer muitas atrapalhadas. Eu não, eu quero ficar velha e saudável. A Shirley Temple abandonou a carreira ainda adolescente, né? É mesmo? É, abandonou a carreira. Mas adulta, ela virou embaixadora em Gana, na Tchecoslováquia, teve institutos de proteção de animais. Quais são os seus planos, Maísa, para a vida adulta? Com certeza, eu sou embaixadora de alguma organização bem grande, porque eu tenho essa voz ativa, né? Eu uso as minhas redes sociais, eu uso o meu programa para falar sobre coisas importantes que muita gente não quer falar para não levantar nenhuma bandeira, eu não tenho esse medo. E eu quero ser embaixadora de alguma coisa grande, socialmente falando. Como que você quer mudar o mundo? Acho que eu quero mudar o mundo com a minha voz. Quero mudar o mundo com a minha voz mesmo. Dando espaço, falando, agindo e... É preciso coragem, né? Para falar essas coisas. É preciso coragem... Quando, por exemplo, eu falo que eu sou feminista, eu falo abatamente sobre menstruação, eu já fiz um programa sobre isso, sobre quebrar o tabu da menstruação na sociedade. Todas as vezes que eu falo sobre esses assuntos, tem um feedback negativo, mas é incrível como os relatos que eu recebo de pessoas dizendo que se sentiram representadas, aquilo para mim já é mudar o mundo. Você, até agora, neste programa, foi a minha convidada mais jovem. Então, você é a que tem mais sabedoria para responder a pergunta mais fácil desse programa. Qual? O que é a vida? O que é a vida? A vida, eu acho que é uma passagem, uma oportunidade de fazer. Fazer o que você quiser. Você pode ser quem você quiser, você pode decidir o que você vai fazer. Acho que você não tem que viver para ser alguém. Você não tem que viver para ser alguém. Simplesmente viver. Você existir já é uma coisa maravilhosa. E, para mim, a vida é uma grande descoberta, né? A gente tem que estar sempre evoluindo. É uma constante evolução. Mas, Isa, me diga uma coisa. O que é a vida? É o que é. Chegou a hora de eu falar a frase que você mais ouve. Qual? Vamos tirar uma selfie? Ai, vamos! Tem outra que é nova também. Faz um vídeo para o meu filho. Maísa, quem é essa pessoa que você vê quando tira uma selfie? Essa? É. É o meu reflexo. Reflexo do cabelo? Não, é o meu reflexo. Agora, a minha versão reflexo mais bonitinha, que está maquiado, né? Está arrumadinho. Você está demais, você está demais, você está demais. Agora, olha, obrigado pela visita, meu amor. Muito obrigado mesmo, Maísa. Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Era a ideia do programa. Manda a hashtag provoca. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho